Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, eu hoje fiquei responsável pela relatoria de um texto do José Maria Maraval, que eu não conhecia. Ele é um acadêmico e ele também é político na Espanha. Eu não sabia da trajetória dele, fui ler um pouco sobre ele. E o título do texto hoje é um texto em inglês, é chamado The Rule of the Law, que é o Estado de Direito, como eles interpretam. A PSD é o Partido Socialista deles. À esquerda, na Espanha, historicamente, tem uma atuação muito forte. Como foi um texto, dada a minha circunstância de trabalho, que eu li duas vezes, eu vou fazer apanhados principais de alguns pontos que me chamaram a atenção. E vocês podem complementar e fazer ponderações em relação ao texto. Complementares. Se me faltar alguma informação, vocês ponderam. Foi um texto que eu gostei bastante, foi um texto que eu achei não só sobre os critérios trazidos, sobre a teoria dos jogos na perspectiva de Luma, que eu achei muito interessante, como também, em diversos momentos, era interessante como eu me sentia exatamente como eu vivo agora no Brasil, nos últimos dois, três anos, nessa atuação do Poder Judiciário, em paralelo com as demais instituições. Então, eu tinha a sensação que, por mais que seja um texto lido em 2002, um texto elaborado em 2002, parecia que eu estava lendo ele agora exatamente em 2018. Mas, enfim, eu já falei um pouco do autor, e eu vou começar trazendo essas primeiras impressões relacionadas ao texto. Então, não vou meter detalhes, mas as informações que eu acredito que sejam mais pertinentes e que possam trazer eventuais debates. Eu fiz algumas anotações e eu começo falando assim. Os políticos, se vocês pararem para observar no texto, eles buscam sempre maximizar o seu poder e a sua autonomia na tomada de decisões. Ou seja, os políticos, no exercício dos seus mandatos legislativos, eles buscam sempre ampliar poder. Então, vocês começam a ver que essa máxima de que tendemos a abusar dele é uma circunstância, é uma atribuição natural que só se fortalece quando você olha sobre a perspectiva da degladiação e das desrupturas entre as instituições. E, assim, para que os cidadãos possam controlar isso e fiscalizar isso, eles podem atuar de duas formas. Para evitar tanto o abuso dos políticos quanto a fiscalização da atuação desses representantes eleitos. A primeira delas é através do processo eleitoral, que legitima a democracia, que é o regime político vivido na grande maioria dos países, ainda que de uma forma maquiada, a gente vai falar mais à frente. E a segunda forma é quando você consegue reforçar, através das instituições, os limites legais da atuação desses representantes políticos, que é o casamento feito entre a democracia e o Estado de direito. Então, aqui nesse início de texto, você já começa a ver como é que ele vai ser apresentado, de que forma atores políticos e instituições judiciais elas se comunicam, atuam e degladiam para que você busque ou não um equilíbrio entre a ideia, a noção de democracia e como o Estado de direito atua em prol ou contra essa manutenção da democracia. Então, assim, a primeira pergunta que ele traz, que ele apresenta é o que seria esse Estado de direito. Então, ele traz critérios legais sobre o processo legislativo, sobre o processo de institucionalização da ordem democrática, sobre o processo de criação, promulgação, institucionalização e vigência dessas leis. E, a partir delas, ele começa a ver como se dá e como se estabelece o regime democrático. Por isso, inclusive, que nós, hoje, na nossa Constituição de 88, nós temos um Estado democrático de direito, que é a conjugação de um modelo político, de um regime político, com o Estado de direito. O objetivo maior do autor, ao meu ver, é evidenciar como, através de circunstâncias políticas e institucionais, atores, no caso, políticos e atores judiciais, eles colocam a própria democracia, o próprio regime político, contra o Estado de direito. Então, o texto, ele passa sobre perspectivas distintas, de atores distintos, através dos capítulos, apontando de que forma esses atores políticos, esses representantes políticos, sejam eles populistas, sejam eles anticomunistas, degladiam para poder se fortalecer nesses ambientes de representação e instrumentalizar o Estado de direito. E a gente lembra muito do exemplo do Lawfare, ou um enfraquecimento do Estado de direito, ou a relativização do Estado de direito, para que eles perpetuem poder. Isso também foi uma informação que ficou muito clara no texto, que eu acho importante falar. Quando o autor apresenta essa disruptura e essa tentativa dos políticos de colocar a democracia contra o Estado de direito, ele fala que isso pode ser feito de duas formas. A primeira é através do autoritarismo. Eu não sei se seria, de fato, esse significativo, mas ele usa a expressão majoritarianism, seria o autoritarismo, eu acredito, e a independência das instituições judiciais. Então, a representação política autoritária seria dosada e só pesada com um tese, com a independência dessas instituições. Então, as instituições em tese, na tripartição de poderes, ela dosaria e daria limite à atuação desses representantes políticos, minorando esse autoritarismo e essa exacerbação da atuação política deles. Com isso, o autor começa a trazer figuras, nesse ponto, a regra majoritária mesmo, como a critério eleitoral. Eu estava achando que era o autoritarismo, então eu vou pedir desculpas. Regra majoritária é o processo eleitoral em que os votos vão para os representantes. Não sei se vocês lembram do nosso sistema no Brasil, nós temos um sistema proporcional, é majoritário. Então, ele está falando dos chefes do poder executivo. Então, retifico, são os chefes do poder executivo, que, via de regra, são as figuras populistas mais famosas que nós temos no Brasil e, historicamente, também no mundo. Famosos também aqui na América Latina. Tranquilo, maioria das eleitorais. Pronto. Ele apresenta, para tratar do texto, duas figuras que são fundamentais, são muito importantes, mas não são as mais importantes. Elas são muito importantes no jogo político e no jogo da degladiação entre as instituições. São essas figuras dos políticos, ou politicians, os representantes políticos, através dos partidos políticos, contando que a grande maioria dos regimes democráticos determinam que o representante político precisa estar filiado a um partido, e a atuação dos juízes através das instituições judiciais. Então, tanto a atuação dos juízes quanto das instituições judiciais também são atores fundamentais para que esse jogo aconteça com outros coeficientes na equação. É um exemplo, por exemplo, da própria população que vai na atuação majoritária ou acaba fortalecendo, por exemplo, o discurso de representantes populistas. Para ele, a briga de forças tem muito mais a ver com as instituições do que com as figuras em si. Então, ele acha que as figuras em si são uma mera consequência desse fortalecimento das próprias instituições, das instituições judiciais, no caso. Então, quando você tem um enfraquecimento de outros poderes, você tem essas figuras muito fortes e essas figuras criam as disrupturas entre as instituições. Para ele, os políticos, e uma forma que os políticos têm de perpetuar esse poder é através da judicialização da política, conseguindo alterar o curso do jogo da democracia, seja essa atuação para se manterem no poder, seja essa atuação para se oporem a quem está no poder, para se oporem aos situacionistas enquanto oposição, ou seja, para criar disrupturas quando eles não estão em bons lençóis ou em uma boa situação de representação. Ele apresenta, e durante o texto, ele vai apresentando mais lá pela página 10 ou 15, ele apresenta três razões muito fortes, três argumentos que justificam essa tentativa dos representantes políticos de manterem esse poder. E a primeira delas, e as duas primeiras são a judicialização da política como uma estratégia de oposição. Então, quando você representa a oposição, aqui um caso, eu vou usar alguns exemplos só para vocês se contextualizarem, que é quando, por exemplo, o Aécio Neves não apoia, a Dilma estava entrando numa crise política que nós vivemos aqui no Brasil, somada a uma crise econômica, e o Aécio Neves, para questionar o processo eleitoral de 2014, ele não acata o êxito dela nas eleições e vai para o Poder Judiciário na justiça eleitoral questionar a lisura do processo eleitoral. Então, é um exemplo claro para que vocês compreendam de que forma os políticos atuam através do ativismo judicial para enfraquecerem a legitimidade democrática e, por vias transversas, também a legitimidade do voto. O segundo ponto é o processo de fiscalização dos políticos, que ela ainda é muito limitada, muito embora nós tenhamos um processo de fortalecimento, porque o texto é de 2002, mas a gente já consegue ver atualmente um processo de fiscalização desses representantes políticos de forma maior, mas uma coisa que o autor fala no texto é que essa fiscalização, o accountability, é algo ainda muito fraco, então essa falta de fiscalização permite que esse jogo político seja muito mais maleável entre esses representantes, permitindo que eles instruam, instruam não, mas que eles reforcem e se consolidem no poder. E a última perspectiva e o último argumento que ele traz é quando é o governo que tem essa própria iniciativa, ou seja, os situacionistas ou os representantes já eleitos, não querendo que haja essa representação cíclica, eles criam mecanismos de enfraquecimento dos demais poderes, de enfraquecimento da oposição, através das instituições judiciais e através de figuras políticas que acabam se politizando, como por exemplo os juízes, para poder questionarem outros representantes, se manterem no poder, e isso vai se somando também a, por exemplo, ao próprio fortalecimento do discurso da democracia, de que eles foram democraticamente eleitos. Um outro exemplo, trazendo para o século XVIII, é agora que o Bolsonaro questiona a lastimidade das instituições judiciais, a exemplo do STF, ele põe em xeque a credibilidade das decisões, dizendo que ele foi democraticamente eleito, que ele é a voz do povo e que o poder dele, em tese, na tripartição de poderes, seria mais forte que os demais poderes. Então, eu faço essa equiparação para a gente entender como isso se dá no contexto de um regime democrático. Isso é a introdução e, na verdade, isso vai se perpetuando durante todo o texto. O segundo ponto que ele traz aqui, o título é Beyond Stereotypes. E o que é que eu entendi desse segundo ponto? Quando você começa a ver a classe política usando esses instrumentos democráticos para subverter o Estado de Direito ou alterar as regras do jogo, esse Estado Democrático de Direito, ele vira, na verdade, uma maquiagem. Então, você começa a ver aqui que cria-se uma lei para inglês ver desse Estado de Direito, de que as regras são cumpridas, únicas e exclusivamente para fortalecer, legitimar e consolidar a representação desses políticos que já estão no poder. Então, isso é, inclusive, também agravado e foi uma informação que eu achei muito interessante, é que o próprio processo de constitucionalização dos regimes democráticos fortalecem essa disruptura entre os poderes. Por quê? Porque quando você cria um processo de constitucionalização, ou seja, de interpretação das normas à luz das constituições dos Estados democráticos, você fortalece o poder judiciário, você fortalece as leis, fortalece o poder judiciário e a atuação dos juízes naturalmente também se fortalece. Então, os políticos acabam indo se valer desse discurso do poder judiciário através das figuras dos juízes como discursos em tese imparciais e garantidores da lei, mas que, na verdade, seriam só stereotypes para consolidar a representação política deles, que eu achei também muito interessante. Esses mecanismos de fiscalização, uma coisa que ele vai falando no texto que também parece ser uma informação muito importante, é que esse processo de fiscalização tanto dos representantes políticos, isso no texto, quanto do processo de fiscalização dos juízes é algo muito mitigado. Ele usa a expressão accountability ou ele vai usar uma expressão depois dos checkers, que é uma questão de que os próprios aplicadores da lei não são fiscalizados como deveriam, então acabam se tornando atores políticos no fortalecimento, sejam de representantes, sejam também através do apoio aos opositores que não aceitam ou não concordam com o regime democrático. E através dessa atuação do poder judiciário, que é visto como imparcial, acaba por se tornar também um meio de enfraquecer o próprio Estado de Direito, porque quando o judiciário começa a usar, por exemplo, na equação da legitimidade das suas decisões o clamor social, o clamor do povo, o poder judiciário começa também a se surgir como mais um ator político, que em tese não deveria ser, tanto porque não foram eleitos, como também porque eles devem garantir a preservação da Constituição e das leis, não dos políticos eleitos ou dos políticos que não acatam ou não aceitam quem está no poder eventualmente. O terceiro ponto, o terceiro título, que é subvertendo o Estado de Direito nos próprios caminhos da democracia, deixa eu ver aqui o terceiro ponto, minha gente, que é importante. Ah, uma coisa que eu queria que depois vocês debatessem, que eu não consegui compreender direito, foi uma ramificação que ele apresenta no texto, como aconteceria esse equilíbrio e esse desequilíbrio entre os atores políticos. Ele traz aqui um jogo de, gente, eu não sei, uma tabela, uma tabela disso aqui não é uma tabela, mas são coeficientes cuja equação representaria dois cenários, um cenário em que em tese seria o cenário ideal de representantes políticos estabilizados, respeitadores do regime democrático e respeitadores do Estado de Direito e um outro cenário que seria de provocação e retaliação desses atores no Estado Democrático de Direito que criariam disrupturas nessa situação política ou nessa situação de equilíbrio entre a democracia e o Estado de Direito. Foi mais ou menos assim que eu entendi, mas eu acredito que vocês podem explicar melhor. Nesse terceiro parágrafo, ou nesse terceiro ponto, uma parte desse segundo capítulo, que eu achei do segundo tópico, que eu achei importante, é que as estratégias desses atores que são trazidas, que são os políticos e os juízes, ela acaba sendo analisada por uma dinâmica de complementação de informação. O que eu quero dizer com isso? Eles acabam se tornando atores e em conjugação, por exemplo, no caso de juízes e oposição de um governo, eles somam essas informações para subverterem ou retirarem esses representantes políticos eleitos e se colocarem no poder. Passando para o terceiro ponto, em que o título é subvertendo o Estado de Direito através dos caminhos da própria democracia ou on the grounds of democracy, ele traz uma expressão que é chamada the will of majority. E aqui ele começa a falar de outras figuras, mais especificamente as figuras populistas e como é que eles atuam. Ele começa a trazer exemplos mais claros como, por exemplo, o Juan Carlos Perón da Argentina, o Carlos Mene e o Chávez da Venezuela como plebiscitários populistas que, à sua época, usavam o próprio Estado Democrático para poder se fortalecer com o discurso da maioria porque a população via neles uma oportunidade de uma consolidação de uma democracia, mas esse fortalecimento que eles se utilizavam era para subverter a legitimidade dos demais poderes e eles se consolidarem, tanto é que o Chávez passou muitos, passou décadas, ele chegou a passar 20 anos no governo, não sei se ele chegou a passar 20 anos, mas representantes políticos eleitos passariam longos períodos e iriam se manter menos, acho que foram 15, 16 anos que ele passou. Então eles se manteriam no poder por mais tempo. Para além dessas figuras que ele traz, o plebiscitarian populist politician também tem a figura dos anticomunistas, que aqui é um outro exemplo de figuras populistas, políticos que são muito emblemáticos nesse cenário, que são aqueles que com o evento da queda do Muro de Berlim, com a queda do comunismo, simbolicamente falando, esses anticomunistas usaram o discurso da queda do comunismo para criar novas estratégias de consolidação do poder, de negação dos regimes democráticos centro-esquerda e social-esquerda, para criarem novas ordens jurídicas, novas ordens democráticas e criar tensões entre os regimes democráticos e as cortes judiciais. E foi a informação que eu achei mais importante em relação a essas figuras. E a gente consegue ver hoje uma figura extremamente populista e extremamente conservadora, que é o nosso presidente da República. O ponto 4 é quando ele começa a trazer os problemas que se insurgem quanto à subversão da democracia através do Estado de Direito. E por que ele faz isso? Eu fiz uma tabelinha desenhando para poder explicar esse tópico, dizendo que quanto mais você enfraquece os políticos e os partidos políticos e as representações políticas, você fortalece o judiciário. Então, quanto mais você descredibiliza uma parte desses poderes, você credibiliza o judiciário com o Estado de Direito, com o discurso de aplicação da lei, seja através do Common Law, seja através do Civil Law, para poder descredibilizar as figuras políticas, sejam elas os representantes eleitos, sejam elas os opositores. Porque vejam sempre a perspectiva de ou o governo quer se manter no poder, todo mundo quer manter o seu poder, ou quem é a oposição quer chegar ao poder. Ele fala da supressão de direitos e garantias fundamentais, como também uma das formas de discurso, de disruptura da democracia com o Estado de Direito. Então, você tem uma mitigação, um enfraquecimento de garantias como, por exemplo, o direito à vida, a presunção de inocência. E um caso que ele traz bem emblemático é o caso da Alemanha, que é um caso super famoso em relação ao processo do nazismo. O tópico subsequente ele vai falar sobre a judicialização da política nas democracias. Ele traz aqui, é quando aqui ele traz especificamente a forma com que essa judicialização da política acontece, tanto no regime do Common Law quanto no regime do Civil Law. Então, não interessa se através de decisões judiciais consolidadas os juízes acabam se tornando atores políticos fortes, como, por exemplo, como também através da própria mera aplicação da lei essa disruptura entre democracia e rule of law ela acaba acontecendo invariavelmente. Então, ela não muda quanto ao problema que ela pode causar num Estado democrático de direito. O ponto subsequente ele vai continuando tecendo considerações sobre essa judicialização da política e da democracia. Então, para você subverter o processo democrático você tem uma judicialização dos processos eleitorais da atuação dos políticos e a forma com que os juízes atuam começa a ser cada vez mais legitimada pela população. Então, você começa a ver que esses atores políticos, porque já são atores políticos que são juízes, eles não têm accountability, eles não são fiscalizados, porque em tese eles são imparciais, em tese eles são neutros e eles não são neutros e aqui você começa a encontrar um terreno muito mais fértil para você criar esse descompasso entre o regime democrático e os representantes políticos e as próprias instituições judiciais. Com isso, com essa atuação do poder judiciário, você também tem um fortalecimento também das ingerências do capital enquanto sujeito, ou seja, o capital se soma à mídia e eles começam a criar complôs, sejam para manter os representantes políticos no poder, sejam para tirar representantes políticos do poder e você tem uma soma, então, da atuação dos juízes no questionamento de determinadas figuras políticas, principalmente à época de políticos de partidos socialistas, de partidos de esquerda e centro-esquerda, que se somavam à atuação da mídia para poder questionar a lisura, a legitimidade ou a credibilidade dessas pessoas com grandes conglomerados econômicos que desde aquela época já atuavam de forma escondida, de forma subversiva, subversiva não, mas de forma escondida para poder enfraquecer esses representantes políticos que poderiam pôr em questionamento o poder ou a concentração de poder desses políticos. Com o passar do texto, aqui, já no ponto 6, a forma com que você conseguia se livrar desses adversários, o texto começa a trazer exemplos históricos tanto da França quanto da Itália, demonstrando que representantes políticos de partidos de esquerda e de centro-esquerda começavam a ser enfraquecidos pela atuação do poder judiciário, descredibilizando, criando persecuções penais muitas vezes injustificadas para criar essa tomada de poder, dando morte à população descredibilizar também esses representantes e fazer com que os opositores que muitas vezes eram conservadores tomassem esse poder e retirassem esses representantes de esquerda e de centro-esquerda dos espaços de representação. Ato contínuo, aqui no ponto 6, getting rid of adversaries through the rule of law, então, o Estado de direito é utilizado como um instrumento para poder jogar com essa disruptura entre as instituições e aqui ele começa a explicar de forma mais detalhada para além do caso da França e da Itália, o caso da Espanha, quando ele falava que organizações anti-franco, chamadas de justiça democrática, você começava a ver um aumento do discurso de oposição ao representante franco para que ele, através de decisões judiciais de secretários, de pessoas vinculadas a ele fossem caindo, somada atuação da mídia, somada atuação de poderes econômicos para que a oposição conservadora chegasse ao poder. E eles trazem, e são apresentadas tabelas de porcentagem no texto mostrando como cada vez mais a população descredibilizava seus representantes. E isso acontecia em paralelo com o movimento do ETA, que era um movimento separatista, que era um movimento terrorista. Então, eles criavam essa confusão para que eles deslegitimassem os representantes políticos eleitos. Ele começa aqui a falar de figuras políticas no texto, no caso da Espanha, que eu fazia equiparações muito claras da situação que a gente tem vivido no Brasil nos últimos dez anos. Então, ele falava de figuras políticas muito fortes, como, por exemplo, o González, como o caso do Felipe González, em que questionariam a atuação dele no Partido Socialista Espanhol, que me lembra muito a figura do Lula, de um representante político muito conhecido, para que ele caísse ou para que ele pudesse vir a ser preso com uma instrumentalização do Poder Judiciário ou do Estado de Direito, onde os meios de comunicação, e eu lembro muito da Record, como um meio de comunicação super conhecido, ou também a revista Veja, ou revistas atualmente conhecidas, que através da mídia reproduziriam em massa esse discurso para a população, para que a população descredibilizasse esses representantes de esquerda, onde outros atores do Poder Judiciário, que representariam atualmente, por exemplo, o Ministério Público Federal ou o Sérgio Moro, através de decisões injustificadas, poderiam até prender representantes políticos e fazer com que eles fossem ainda cada vez mais descredibilizados, permitindo que a oposição chegasse ao poder. São trazidos outros casos aqui, de outros representantes políticos também, que também tiveram esse processo de subversão. Isso também, naturalmente, acaba pondo em xeque os partidos políticos de esquerda e de centro-esquerda, que no caso era o PSOL, que o partido mais conhecido deles era o Partido Socialista de Esquerda, que a gente poderia equiparar muito hoje ao Partido dos Trabalhadores, como um partido que foi sendo historicamente descredibilizado pelos casos de corrupção, pela crise econômica que vem acontecendo e que, somadas, dão mote à população querer criar essa ruptura de um determinado grupo ideológico para colocar um outro e fazendo com que representantes populistas se fortaleçam e, em sendo uma oposição, venham a ganhar uma eleição. isso, naturalmente, acaba criando com o processo eleitoral e eventual ganho desses representantes políticos de oposição mais conservadores o silêncio de quem perdeu o processo eleitoral e mostrando como, cada vez mais, a atuação desse poder judiciário, seja ela na década de 70 até o ano de 2000, como apresentado no texto, até os dias atuais, que isso vem se perpetuando, ela é somada e conjugada com a atuação da mídia, com a atuação dos poderes econômicos e, principalmente, também com a tentativa dos políticos, sejam eles representantes a eleitos, sejam eles a oposição, que conjugados conseguem fazer com que a democracia seja enfraquecida e com que o Estado de Direito seja utilizado como um instrumento e um mecanismo para retirar do poder ou colocar no poder aqueles que conseguem jogar bem o jogo. Acho que seria isso. Essas são as minhas impressões em relação ao texto. Ele fala muito, ele conclui o texto, está falando muito da necessidade de limitações e de fiscalização da atuação do poder judiciário e dos próprios políticos. Isso pode ser feito através do common law, como civil law, e que se você não tiver um processo de equilíbrio entre esses poderes, você não vai conseguir ter um Estado democrático de direito consolidado. Mas essas foram minhas primeiras impressões em relação ao texto, gente. E é isso. Bacana, Érica. Parabéns aí pela relatoria. Muito bom. Parabéns mesmo. Leitura super dedicada do texto, vários detalhes. Parabéns, parabéns. Muito, muito bom. Está super de parabéns mesmo. Acho que já dá um pontapé inicial. Muitas coisas legais que você trouxe para a gente discutir. É um texto que eu também li pela primeira vez agora. já estava um pouco na lista. Eu tinha visto o título, tinha me interessado, mas eu gostei da forma que o autor traz o tema. Lógico que o texto também, até pela abrangência dessa proposta do autor, tem alguns pontos que eu achei que foi superficial, ele descreve de uma maneira muito vaga algumas das experiências que ele coloca aí. A Espanha, a Argentina, etc., dá uma pincelada, mas acho que também faz parte do próprio objeto que ele procurou descrever. Tem uma certa pretensão também, eu queria ouvir vocês em relação a isso, mas eu fiquei com a impressão, principalmente nas primeiras páginas, os dois primeiros tópicos, de ele tentar fazer um desenho a priori do que é a relação Estado de Direito, Democracia, Independência Judicial, Estado de Direito, Ativismo Judicial, Governo e Oposição. ele coloca isso de uma maneira muito como se fosse um modelo apriorístico mesmo, que aquilo se reproduzisse nas experiências locais, independentemente do contexto. E aí, a segunda parte acaba contradizendo a primeira, porque ele diz, olha, na Espanha foi assim, na Argentina foi assim, na Venezuela e tal, apesar de ele falar isso de uma maneira bem generalizada. Mas eu acho que está dentro do que a gente está se propondo a discutir esse semestre no grupo, que é essa questão das instituições judiciais e a relação com a política ou democracia, como é que esses modelos aí vão se ou degenerando a própria legitimação do sistema político ou reforçando em um determinado sentido e a própria judicialização da política jogando um papel muito forte. Como é que isso, também eu gostei muito desse ponto do texto em que ele representa os juízes como uma categoria de atores políticos que estão toda hora negociando a sua legitimação numa base de imparcialidade ou de uma pretensa neutralidade. Como é que isso joga também um elemento que complexifica a relação entre governo e oposição ou entre mais ou menos ativismo, mais ou menos judicialização. Mas, bom, novamente parabéns, acho que sim, foi excelente a relatoria e aí eu passo a palavra para os colegas aí, quem quiser trazer as considerações, perguntas para a Érica, quem é à vontade, quem quer começar? Oi, Douglas, eu posso começar? Beleza. eu não sei muito a dinâmica, eu faço perguntas para a Érica, para todo mundo, como é que funciona? Nunes, diz as tuas impressões do texto, fala o que você achou e aí você pode trazer perguntas para a gente discutir, perguntas para a Érica também, que está relatando, como você acha melhor. Tem muita formalidade, não. eu adorei o texto, acho que essa discussão é sempre presente, a relação entre Estado de Direito, independência judicial, atuação política, é um tema que, para a gente, nós nos despertamos para ele, eu acho que em 2018, a partir de 2016, sobretudo, no impeachment, mas especialmente em 2018, teve um livro, foi muito influente aqui, que se chama Como as Democracias Morrem, que é um texto maravilhoso, mostra como que existem não só aqueles que atuam diretamente para corromper a democracia, mas existem aqueles guardiões da democracia que falham em defendê-la. E os principais atores políticos do país e também os principais atores judiciais de um país são todos eles guardiões da nossa democracia. E o interessante desse texto é que ele já tem quase 20 anos e é uma discussão que na ciência política já estava posta lá atrás. E nós do direito, acho que a gente nunca se deu conta verdadeiramente dos riscos que a gente sofria em relação a uma estrutura que para a gente já estava muito consolidada. Então, a relação entre os poderes, esse arranjo em que o judiciário fiscaliza o parlamento e o executivo e tudo mais, a gente sempre discutiu normativamente quem caberia falar sobre o direito em última instância, se era o judiciário, se era o parlamento, e se fosse o judiciário, por que uma instituição não eleita deveria falar sobre os nossos direitos? Outros diriam que justamente por não ser eleita ela estaria em uma posição mais equidistante para poder falar melhor sobre que direitos nós temos. o que a gente percebe no fundo, no limite, é que ambas as instituições são políticas ou são penetráveis, capturáveis pela política. Então, não basta o judiciário ser uma instituição independente para ele ser neutro, ou seja, não é porque ele está distante da política que efetivamente ele não está fazendo política, ou ele não está aliado a determinado ramo da política. E assim a gente pode perceber o judiciário muitas vezes aliados a governos para poder implementar uma agenda social. Então, nos governos Lula, por exemplo, a gente percebe isso em questões de direitos sociais, questão da pesquisa em células-tronco, interrupção de gravidez de fetos anencefálicos, isso tudo foi uma, digamos que, uma aliança tática que foi útil para o governo na medida em que você assume uma agenda que pela política é difícil de ser destravada, mas pelo judiciário ela encontra uma vazão. Ao mesmo tempo, essa aliança, por ser uma aliança muito tática em relação a determinados direitos, direitos sociais, sobretudo, ela não é válida para diversos outros direitos ou para diversas outras circunstâncias. Então, por exemplo, quando a nossa corte começa a ser percebida como uma corte penal que vai julgar os próprios políticos que indicaram aqueles ministros, a gente percebe que esses ministros não são assim tão fiéis a determinada corrente de pensamento. Ou seja, é possível que você tenha um ministro que seja ótimo para defender direitos sociais, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão muito antipolítica no sentido de que ele vai dar endosso a posturas que testam os limites do Estado de Direito para poder dar vazão a medidas de combate à corrupção e tudo mais. Então, é possível que a gente tenha um sistema que não dê garantias nenhuma para a gente sobre o que a gente pode esperar de um poder judiciário, sobretudo como o nosso, em que as individualidades se sobrepõem ao próprio tribunal, à própria colegialidade. Então, digamos que a gente enfrenta uma situação em que a gente tem, por um lado, por um lado, centenas de parlamentares brigando entre si e, por outro, alguns juízes também brigando entre si, não só brigando entre si dentro de um tribunal, como brigando com outros tribunais. Então, isso gera, no fundo, um estado de incertezas que radicaliza o nosso argumento de que, no fundo, independência não se confunde com neutralidade. Então, ter um judiciário distante, na verdade, não significa neutralidade, e, ao mesmo tempo, pode acabar resultando no modelo em que você tem diferentes agendas políticas que se digladiam entre si e também se sobrepõem a uma outra esfera de organização política. Pensando nisso tudo, eu acho que a gente poderia se fazer algumas perguntas. Uma que eu queria fazer, não só para a Érica, mas para a gente pensar junto, todos nós, vamos pensar no contexto dos Estados Unidos atual. Você tem uma eleição que está sendo razoavelmente disputada, mas você teve uma vaga que foi preenchida nessa última semana, a vaga de uma juíza para a Suprema Corte. E lá, na Constituição, eles não têm nenhum indicativo de quantos ministros eles têm que ter na Suprema Corte. Então, a Suprema Corte de lá já teve 16 ministros, já teve 11, hoje ela tem 9, já há muito tempo, desde o início do século passado que eles têm 9 juízes. Mas começa a haver um debate no parlamento, especialmente na Câmara dos Deputados, que é controlada pelos democratas, e sobretudo com a possibilidade de eles também assumirem o controle do Senado, eles começam a pensar que, olha, com as três indicações que o presidente Donald Trump fez para o tribunal, a gente rompeu um equilíbrio que havia, não sei se historicamente, mas pelo menos nos últimos 15, 20 anos, entre democratas e republicanos naquela corte. Veja, o próprio debate sobre a composição da corte já mostra o quanto ela é percebida como uma corte politizada pelos próprios cidadãos dos Estados Unidos. E, na medida em que o Trump indica três novos ministros para essa corte e ele rompe com esse equilíbrio que dava uma certa estabilidade nos últimos anos, você começa a perceber que os democratas têm muita ciência de que eles vão ter um jogo duro pela frente, em que eles provavelmente vão tentar implantar uma agenda de políticas públicas que vai ser barrada nos tribunais, que provavelmente vai chegar à Suprema Corte e a Suprema Corte vai barrar essa agenda. E, provavelmente, essa Suprema Corte conseguiria também barrar agendas que foram implementadas no passado. Então, eles começam a perceber que uma Suprema Corte tão politizada com a prevalência de um lado em detrimento do outro pode oferecer um risco para a democracia dos Estados Unidos. ou, pelo menos, ela ofereceria um freio à democracia majoritária que pode se estabelecer a partir desse ano. Se isso é verdade, eles começam a entender como legítimo um pleito para que a gente, para que eles possam ampliar o número de juízes da Suprema Corte. Então, vamos imaginar que eles consigam aprovar uma ampliação da composição da Corte para 11 juízes. e assim eles conseguiriam indicar dois novos juízes e assim eles alcançariam novamente um equilíbrio. Esse movimento, a gente poderia perceber isso como uma articulação legítima na medida em que ela está tentando conferir novamente um ar de neutralidade nas disputas internas daquele poder judiciário. Se a gente entende como legítimo, a gente acharia o mesmo de alguma iniciativa aqui no Brasil em que o presidente Bolsonaro tente emplacar uma ampliação da Corte para que ela possa oferecer em sua visão um equilíbrio maior de forças dentro do Supremo? Então, eu coloco aqui para a gente pensar o que é que vocês acham. Eu perdi a pergunta, viu, Nunes? Repete, por favor. Só o finalzinho, não entendi. Essa pergunta é uma dissertação de mestrado, é assim, eu estou até agora tentando. Maurício está zoando, mas vamos lá, vamos pensar juntos. Não, não estou, juro, juro, não entendi as duas últimas frases, desculpa. Eu perdi, é verdade, é uma brincadeira. Tá, no fundo é, a gente poderia achar legítimo um pleito nos Estados Unidos de ampliação do número de juízes, por exemplo, de nove para onze, que permitisse aos democratas conferir um certo equilíbrio de forças na Suprema Corte dos Estados Unidos, ou seja, seria razoável, seria legítimo permitir uma ampliação da corte para que os democratas possam retomar um equilíbrio na Suprema Corte do país, e se a gente considera isso legítimo, a gente poderia considerar o mesmo aqui no Brasil, caso o nosso presidente também tenha a mesma pretensão de, entendendo que a corte é desfavorável ao seu governo, pelo menos ao conservadorismo que ele representa, ele poderia tentar ampliar a corte brasileira para que tenha mais juízes conservadores, mais alinhados com a política que ele representa. Ou seja, lá nos Estados Unidos tem um movimento progressista para reequilibrar as forças, aqui seria um movimento conservador, se a gente aceita lá, a gente deveria aceitar cá ou são situações diferentes? O fundo é isso. rapaz, aqui na Bahia a gente fala rapaz quando a gente lida com uma demanda como é. Rapaz. Então, eu vou trazer dois pontos, o primeiro eu acredito que possa responder e o segundo é um desdobramento natural. O primeiro é que a premissa que a gente utiliza é que a eventual escolha de um ministro ou de um presidente por mais outros dois ministros era de que necessariamente esses dois ministros vão votar em favor desse presidente. O que não necessário a gente tem que pensar sempre, não necessariamente isso vai acontecer. Vi de casos em que em tese seriam a favor do Lula ou da Dilma e os ministros dos quais eles elegeram para o Supremo não necessariamente votaram em consonância com o que eles acreditavam que iria beneficiar eles. ponto um. Então a gente tem que pôr em contraposição é isso condiciona os posicionamentos dos ministros porque em tese os juízes atuam desde que fundamentadamente com liberdade. Então aí eu acho que uma coisa não condiciona a outra eu entendo é uma pergunta fantástica mas é uma pergunta fantástica mas a gente tem que sempre perceber que a nomeação de um ministro ela se exaure na nomeação. Os acordos as intenções as intenções pessoais os tratados os Guaraná e Pipoca e Coca-Cola que vão dar lá aí é outro problema e a gente não pode supor que vá haver esse posicionamento ou essa condicionante. O segundo ponto que aí é um desdobramento natural é que eu acredito dessa sua sugestão que também é uma sugestão incrível é assim é que ao invés da gente olhar sobre a perspectiva da atuação dessas instituições e desses atores políticos a gente mudar essa perspectiva para pensar sobre o voto sobre essa ausência de legitimidade dessa atuação dos juízes que eles entram numa seara de representação política que eles não devem ter porque eles atuam como representantes políticos e para mim isso é muito mais preocupante e que batem na porta da discussão sobre o voto sobre participação popular e sobre soberania popular que é muito mais difícil de você resolver obviamente nós temos 210 milhões de brasileiros então eu acredito que o desdobramento e a sugestão que eu dou é olhar sobre a outra perspectiva que é uma perspectiva muito mais ampla de participação popular que é mais difícil né assim utopias são utopias como já falava Galeano então são as minhas duas são os meus dois pontos aí vocês podem deliberar Nunes só duas palavrinhas sobre a tua pergunta que eu achei muito bacana uma delas assim uma das respostas que a gente pode tentar alcançar se a gente olha para a dogmática jurídica no Brasil é de que o arranjo do Supremo e o número de ministros é algo que pode ser considerado separação de poderes e cláusula pétrea então não dá para mexer talvez esse debate exista lá entre os americanos mas a gente pode tentar também fazer uma resposta diferente mais interessante que é de que isso é um arranjo político institucional né se é um arranjo político também pode ser mudado através da política se tiver uma composição do tribunal vai numa linha e a maioria do parlamento e um determinado projeto do executivo no sentido contrário ao que aquela maioria se formou no tribunal a gente pode pensar num projeto de alteração da própria composição da corte né agora eu acho que por exemplo a coisa do packing court que rola nos Estados Unidos e a gente pode falar disso também na ditadura no Brasil né se há uma insatisfação com a corte a partir de uma perspectiva do executivo eu não preciso mexer diretamente apenas num determinado arranjo de um modelo político histórico consolidado por uma determinada tradição eu posso fazer alterações contextuais ali temporárias como foi por exemplo a emenda 2 para passar uma determinada agenda e depois desempacotar a corte né então acho que eu estou por fora do debate como está acontecendo hoje nos Estados Unidos eu achei essa pergunta muito bacana mas eu tendo a me filiar mais a essa segunda linha que é tipo olha isso depende de uma concepção de corte como um arranjo político institucional que está sujeito de claro a uma modificação de desenho da própria constituição você passa uma emenda e você muda a concepção da corte não acho que isso seja algo cristalizado mas é isso até acabei falando mais do que eu devia é deixa eu falar um negocinho também bom em primeiro lugar parabéns para a Erika pela relatoria viu Erika foi muito boa você foi bastante minuciosa na leitura do texto sobre sobre passar bem o texto também o meu comentário sobre o texto vai na mesma direção do Douglas ele apresenta uma é uma forma tradicional assim de escrever um texto você apresenta o modelo depois você apresenta os problemas do modelo apresenta os fatos que vão se contrapor aquele modelo e ele faz uma conclusão e na conclusão dele na verdade ele reafirma o modelo né então é interessante isso porque não é um texto cuja conclusão ele consiga problematizar o próprio modelo ele só vai falar o que está acontecendo hoje não bate com o modelo e temos problemas em relação a isso né eu só discordaria do Nunes em relação a se eu acho que a datação desse debate né eu acho que o direito a algum tempo já debate seu papel na democracia né eu acho que a gente essa discussão eu acho que ela foi retomada de um tempo para cá em função principalmente de novos só um segundinho desculpa em função de novos movimentos antidemocráticos que foram ganhando força no mundo né então a gente tem fim da guerra fria não é você tem de alguma forma você não tem o final dessa discussão mas você tem o final dessa discussão no mainstream talvez né e aí como se a democracia liberal tivesse ganhado entre aspas uma guerra mesmo né o que é uma bobagem e com a ascensão de movimentos e não só no poder né mas com a ascensão de movimentos políticos antidemocráticos eu acho que não é tão nova assim na verdade a discussão sobre o papel do direito na democracia se a gente pensar nas reflexões dos grandes dos grandes modelos do século passado tentando entender o que é direito né eles fazem justamente uma separação do direito da política não é tanto Hart quanto Kelsen a sua maneira não é aqui no mundo não cabe a gente falar muito sobre isso mas isso justamente porque esses modelos não é essa relação do direito no jogo democrático era problematizada não é esse autor traz agora no texto que a gente leu traz o Orkin traz o Ras né e traz essa discussão que também já fazia parte da época eu agora eu concordo sim que a discussão voltou com bastante força porque é um problema atual que a gente está vivendo né ou seja os guardiães da democracia assim não é quem que vai guardar não apenas o direito não apenas a constituição mas quem são os guardiães guardiães da própria do próprio jogo democrático aqui não é eu também acho que aqui no Brasil não vê eu não tinha pensado nisso né Nunes eu vi também por cima uma discussão sobre a reforma da Suprema Corte estadunidense não é de ampliação eu acho que não passa não é eu não tinha pensado nisso é verdade não os democratas podem ganhar o Senado né eu não sei realmente eu não sei realmente como há dois anos também esse debate estava na Argentina e ainda está na verdade são cinco juízes lá e eles sempre tiveram essa ideia de ampliar a Corte então é algo que pode aparecer por aqui pode aparecer né já teve a Venezuela teve a composição completamente alterada a Bolívia também né se não me engano acho que não me engano teve alterada o o Equador meu Deus o Menon podia estar aqui eu acho que no Equador também se alterou tá se não alterou com certeza tentaram alterar mas o Equador eu não tenho certeza mas assim é uma experiência que está bem perto da gente não é eu tenderia a falar que não viu Douglas no caso brasileiro né no caso brasileiro no caso estadunidense é muito particular deles né como você mesmo disse eles não tem isso escrito escrito né também não não tem escrito o o não tinha até Roosevelt escrito o quantas vezes uma pessoa podia se reeleger não é e aí o que aconteceu é que o cara se reelegeu três vezes né algo que no Brasil também não daria pra fazer é o se reelegeu duas vezes na verdade ganhou três três eleições né eu acho que no Brasil não dá eu não consigo ver viu Douglas uma reforma só uma através por meio de uma reforma condicional alteração do número dos juízes supremo eu acho de repente como o supremo se comportaria em relação a isso a gente nota uma reatividade né talvez vendo por exemplo o movimento que o Nunes discutiu dos ministros do supremo na constituinte então se a reforma ao final estiver a cargo do próprio supremo julgar a constitucionalidade ou não isso é clóbulo da pétria não vai dar pra mexer no fim das portas quer proteger o que vai fazer não tem que declarar inconstitucional a emenda constitucional pode ser já aconteceu inclusive mas será que eles vão ter força pra isso? boa excelente questão viu Nunes Bolsonaro pode botar os tanques na rua de referência não é não olha o que eu acho que pode acontecer eu acho que pode eu acho que se o cenário fosse desenhado nesse sentido o supremo acaba acaba se se autocontendo vamos dizer assim acaba se abrindo para um diálogo maior e acaba por isso mesmo freando suas ambições políticas ou pelo menos revertendo as suas ambições políticas então acho que isso não aconteceria mas não aconteceria por conta do próprio supremo sabe isso não precisaria acontecer é isso que eu estou querendo dizer mas que eu acho que eles podem fazer isso o custo operacional o custo político operacional de você por exemplo colocar aqui mais dois ou três ministros no custo benefício na conta do custo benefício para Bolsonaro eu não vejo eu não vejo não vejo equilíbrio observe o custo benefício o desgaste político que ele teria para fazer isso ué ele questiona o supremo tribunal federal a vida toda questiona a legitimidade das decisões aí agora ele acha de muito bom tom colocar mais dois ministros três ministros através é que ele não precisa é que ele não precisa sujar as mãos diretamente sabe ele não precisa ser coerente também Érica ele não precisa ser coerente como a iniciativa de reforma da constituição não é do executivo é do próprio congresso ele pode fazer um acordo com o centrão por exemplo e dizer olha vamos aumentar quatro vagas vocês indicam duas eu indico duas e assim a gente passa por uma maioria ainda assim ele teria que assim é velha história ainda assim ele estaria dando mais poder ao supremo Agora Nunes eu não sei se você pensou sobre essa questão me parece que nos Estados Unidos a posição política dos ministros dos justices está muito mais clara até por isso os democratas estão levantando essa hipótese tem um swing votes lá e etc um grupo ou outro acaba mudando de posição no Brasil a gente tem visto isso aí Toffoli Barroso Fux tantos outros isso está muito mais aberto o jogo os ministros entram com a posição X indicados por um partido X mas na votação estão lá com Y estão com outra corrente estão defendendo outras coisas então eu acho que isso enfraqueceria esse debate no Brasil eu preciso negociar a pauta com o ministro porque cada um tem um super poder com as decisões monocráticas tomando conta do tribunal acho que perderia um pouco o vigor desse debate no Brasil não preciso ampliar a composição do tribunal para fazer um empacotamento em um governo democrático se você pensou sobre essa questão aí você tem razão lá nos Estados Unidos até dialogando com a primeira fala da Érica nos Estados Unidos eles têm um sistema em que você dá de aquelas figuras que lhe que lhe indicaram então você tem nas últimas duas ou três décadas você tinha um sistema em que embora os conservadores fossem maiorias indicados pelos republicanos era uma maioria mínima de cinco a quatro e um desses ministros acho que era o presidente o Justice Roberts ele é um cara que de vez em quando votem junto com os democratas então essa composição é muito mais clara nos Estados Unidos aqui você não vê claramente essa composição então você percebe que determinado grupo de ministros formam a maioria contra direitos trabalhistas por exemplo em favor de pautas liberais e todos eles contra pautas conservadoras como homofobia etc não é mas ao mesmo pela matéria deles que eles tem esses blocos que eles se alinham mais praticamente em torno de matéria o doido do Marco Aurélio desculpa até interromper o mais doido que é Marco Aurélio é o mais coerente em termos de histórico de decisão ele é um dos que tem mais coerência Marco Aurélio tem coerência nas decisões eu não estou falando que ele é coerência o Marco Aurélio por acaso é o que menos dialoga com os outros entende então ele é mais fiel a si próprio do que a conjunturas políticas então o que ele acha certo hoje ele vai achar certo daqui a 40 anos e vai votar de acordo a questão é que até 2009 mais ou menos com a indicação do Toffoli a gente não percebia ainda que o ministro do Supremo iria ser um futuro julgador num caso em que você é réu então as disputas em torno das indicações eram muito menos politizadas isso fez com que vários presidentes fizessem indicações que acabaram se tornando indicações menos fiéis no sentido de defensores de posturas mais ou menos garantistas em questões penais a partir de 2009 a gente começa a perceber que quem é o Supremo acaba podendo vir a ser o juiz das nossas causas causas penais então hoje em dia mesmo quando você politiza mais as indicações para ministros do Supremo ainda assim você não consegue extrair dessa pessoa o que ela pensa sobre uma série de outras questões então pra gente ficar na última indicação é importante que o presidente saiba se o candidato é mais ou menos garantista por quê? porque ele pode vir a me julgar no futuro ou julgar meu filho julgar um parente etc mas o que é que essa pessoa pensa sobre direitos trabalhistas direitos econômicos questões sociais de um modo geral a gente não sabe então as sabatinas no passado mais do que hoje não serviam pra você identificar o perfil daquele juiz hoje quando o Supremo recebe toda a atenção pública que tem recebido era pra gente já ter um sistema de sabatina que a gente conseguisse extrair melhor o que determinado ministro indicado pensa mas o que a gente acaba fazendo é se conformar com uma determinada questão específica que é muito importante pra nós então se hoje o que é importante pra nós é saber se o cara é político ou não isso é suficiente pra bancar a sua indicação e é suficiente pros parlamentares fazerem uma sabatina o que ele pensa sobre uma série de outras questões qual é o histórico de julgamento dele isso não é alvo do escrutínio público então a gente continua seguindo um modelo diferente dos Estados Unidos em que a gente não sabe o que é que aquele indicado pensa sobre uma série de questões isso faz com que o argumento de vocês esteja correto em pensar que olha essa corte no fundo ela pode pensar como eu penso em questões de direito penal mas eu não estou me importando muito sobre o que é que ela vai pensar em uma série de outras questões mas pode acabar sendo eleito um presidente que se importa sim com que esse ministro pense em questões de costumes por exemplo e me parece que esse presidente que a gente tem hoje é um desses que se importa então uma vez que ele resolve aquilo que é a dor maior que é a questão de saber se o ministro é garantista ou não ele pode começar a se preocupar mais com outras questões então ele pode começar a politizar mais a questão do conservadorismo da corte ou do progressismo da corte então pode ser que esse jogo ainda tenha uma disputa no futuro é um pouco por aí esse lance passou agora na Polônia vocês viram que a corte constitucional restringiu as possibilidades de aborto legal é um debate que está posto inclusive sobre a Suprema Corte norte-americana enquanto você falava eu lembrei de um documentário que está no Netflix chamado Roe vs Wade que é interessantíssimo porque mostra como as composições históricas da Suprema Corte foram desafiadas todo o tempo pelas legislações dos estados conservadores para criminalizar o aborto contra o precedente que é de 73 então quer dizer o fato de Trump por exemplo ampliar a composição conservadora da corte vai estimular estados a passarem novas leis proibitivas de aborto para que fechem as clínicas e o precedente fique lá na corda bamba mais do que já está então é legal agora Nunes uma coisa que você estava falando sobre essa última indicação e a possibilidade de Bolsonaro ou de quem seja o presidente indicar um determinado perfil para mudança de orientação da corte um perfil ideológico toda indicação que eu tenho visto ultimamente você pode até falar melhor precisa ser negociada em determinados níveis e um deles e que é super importante ficou claro nisso é com os próprios ministros do Supremo eu preciso ter um determinado aval e aí claro que está na pauta tanto a preservação das atribuições do tribunal quanto os interesses desses próprios ministros quanto isso não limita essas escolhas ideológicas do presidente não vou nomear quem eu quero vou nomear quem a coalizão permite isso ficou claro com as nomeações do PT o pessoal ah mas o PT nomeou esses caras mas era a coalizão calma né vamos ver e essa escolha do Bolsonaro que ficou muito clara agora precisava do aval do Toffoli precisava do aval do Gilmar pelo menos o que apareceu publicamente né então quer dizer isso aí joga um papel conservador pró-corte quer dizer vamos manter as nossas prerrogativas a corte atuaria como uma espécie de partido político até né nesse grau não sei se vocês pensam alguma coisa nesse sentido de alguma opinião a respeito eu acho interessantíssimo esse ponto é mas é importante pensar que esse aval tem sido um poder de veto e não uma participação na escolha sabe parece que o Supremo já participou da escolha em outras indicações mas não nessa no sentido de que ele não ofereceu uma lista ele não colocou nenhum candidato debaixo do braço e levou adiante ou seja esse aval no fundo foi um veto que ele poderia ter dado e não deu mas vai lá Maurício eu te cortei não imagina pode acabar não é isso no fundo o Supremo participa do processo mas hoje mais do que nunca mas veja por que eu toquei nesse assunto de indicações para ministros de cortes superiores porque no limite esse processo de indicação candidatura sabatina nomeação para ministros é quando a gente radicaliza a percepção de que a corte é política é quando a gente consegue perceber muito claramente que indicações de maioria simples na corte é fruto de um processo que é muito maior que é um processo muito anterior então a composição da corte o que pensa aqueles ministros o que pensa aquele tribunal tudo isso é fruto de uma negociação de anos e anos no fundo isso nos faz pensar que esses ministros estão muito mais próximos da política do que eles sugerem do que uma leitura fria do texto da constituição parece nos sugerir então o argumento do texto tem tudo a ver com isso ou seja se a distanciamento da política não quer dizer necessariamente neutralidade imagina se a gente começar a pensar que esse distanciamento no fundo não existe tanto ou seja esse distanciamento é bem menor do que a gente imaginava então no fundo pensar sobre esse processo de indicação é pensar também o quão distante realmente está o tribunal da política no fundo pode ser que ele não esteja tão distante assim é o o meu comentário era bem bem nesse sentido assim essa divisão que a gente faz entre executivo e legislativo de um lado é uma divisão bastante porosa não é em qualquer país que a gente consiga pensar tanto o executivo quanto o legislativo são eleitos e claro que alguns países eleitos inclusive dentro do próprio parlamento para tomar decisões que atinjam todo mundo e que façam com que todo mundo siga um determinado rumo aqui não é então você tem programas políticos que vão ser defendidos e o parlamento e o executivo existem para promover esses programas para implantar esses programas não é de forma vinculante bom isso de um lado não é de outro a gente tem então a o direito a justiça não é primeiro lugar uma provocação seria de que exatamente isso que essa independência aqui é o terreno do Douglas na verdade mas a independência judicial e que é imparcialidade judicial é uma quimera não é e aqui a gente fala com o texto também não é uma criação que a gente fez mas que talvez os juízes o juiz o judiciário de forma geral participe no estado também para ajudar a implementação desses programas não é claro que seguindo também programas da política que foram anteriormente dados não é mas que então se a gente pensar nesse sentido e aqui é uma provocação nem acho isso na verdade a divisão perdão a separação entre judiciário executivo e legislativo tenha que ser combatida não é e aqui ou tenha que ser pelo menos questionada em relação ao supremo não é ou aos as cortes supremas dos países não é aqui tem um pouco de teoria sistêmica não é é assim que que se quer ser meu comentário não é a constituição é o acoplamento entre o acoplamento estrutural entre política e direito as supremas cortes não é são o órgão desse acoplamento quer dizer eu acho bastante eu acho uma explicação bastante tentando ser frágil pronto uma explicação frágil você dizer que a suprema corte de um país está para controlar o direito somente não é a suprema corte de qualquer país tem uma função muito grande também de assegurar o processo democrático assegurar que ou pelo menos o processo constitucional que o processo constitucional que o sistema político implantado continue sendo feito de um jeito então nesse sentido a gente não dá para comparar eu acho que esse é o grande erro não dá para você comparar uma decisão do supremo tribunal federal do Brasil ou da suprema corte estadunidense ou da Polônia ou de qualquer país com uma decisão de primeiro grau de primeira instância de pontal não é a mesma coisa obviamente tudo faz parte do judiciário mas a função do supremo no Brasil é claro que a gente está falando de questões constitucionais mesmo o supremo tem no Brasil acho que isso é um problema mesmo eu já pensei diferente mas eu acho que é um problema mesmo a quantidade de assuntos que o supremo julga como constitucionais a gente está falando aqui de assuntos constitucionais mesmo que a gente definiria como constitucionais eu acho natural essa minha essa minha argumentação que o supremo ao menos digira faça de gestão de processos políticos quando toma sua decisão quando analisa a constitucionalidade de alguma medida política de um lado ou de uma lei então eu acho que isso tem que ser relativizado porque não é assim é uma fórmula vazia uma fórmula que não existe em nenhum lugar não existe no supremo tribunal alemão na suprema corte alemã qual que é a tradução a suprema corte alemã teve outro dia por exemplo a suprema corte alemã tribunal constitucional alemão bundespe afastung de reis é eu não sei tá bom tribunal a corte suprema alemã não é tribunal federal alemão não tribunal federal alemão não me ajude aqui corte constitucional alemã uma coisa assim pronto pronto e eles decidiram outro dia se um pequeno partido poderia ou não ser considerado eu vou escrever um artigo sobre isso porque eu li essa decisão inteira eu achei super interessante acabei não não vi artigo publicado no Brasil sobre isso e é um tema que a gente vai ter que discutir ainda né eles tem um pequeno partido lá que é nazi não tem dessa é um partido nazi é um partido antissemita é um partido neonazista né nazi não mas é um partido neonazista e não tem muitas dúvidas em relação a isso não é e chegou pra pra corte constitucional alemã né pro tribunal federal alemão tribunal constitucional federal se era ou não constitucional se fazia parte se estava na ordem constitucional da lei fundamental alemã não é a existência de um partido que claramente era antidemocrático que era antissemita não é como que como que o tribunal vai decidir uma questão dessa com base apenas no direito quer dizer o Buda está ali também pra controlar o próprio processo democrático não é a decisão até é é contrária né do que a gente acha que seria não é então ele julga como constitucional sim é um argumento muito curioso porque o argumento o núcleo argumentativo da decisão é a de que esse pequeno partido é pequeno demais pra pôr em risco a democracia alemã assim falando bem bem por cima né que se fosse um não faz muito sentido quer dizer a eu dei esse exemplo pra dizer o seguinte todo tribunal constitucional não é toda a Suprema Corte tem um pé na política isso é esperado e eu acho que tem que ser assim mesmo pra ser sincero né um tribunal constitucional que fosse cego a política que não entendesse do processo democrático não é seria um tribunal muito ruim vai pra não me vem outra palavra muito ruim em momentos graves não é o que acontece no Brasil não é bem isso o que acontece no Brasil é que esse tribunal não é vai nesse é isso que a gente tem visto nos últimos dez anos pelo menos né em momentos graves não é se alia a força política majoritária pra se perpetuar não é pra continuar gozando de certa credibilidade não é pra como uma estratégia de autopreservação no fundo não é você pega as decisões do Gilmar Mendes antes e agora ele vai mudando conforme os tempos políticos então o problema aqui voltando pro Brasil até saindo muito do texto mas o problema eu vejo não é exatamente o tribunal ser político ou digerir como eu disse aqui trabalhar em relação a questões políticas o problema do tribunal é não ser coerente com as suas próprias decisões e acompanhar a política majoritária porque daí ele não está digerindo a política não está digerindo a democracia não está trabalhando o processo democrático brasileiro e sim se autopreservando e seguindo as tendências majoritárias políticas o que pode ser um golpe como eu falo um tiro no pé aí já está se revelando mas eu já falei massa Érica tinha um não esse foi um texto que o que eu achei muito mais assim não tenha sido inútil outra parte a gente às vezes usa as terminologias erradas é que a parte introdutória do texto ela apresenta parâmetros e critérios que eu acho que são muito mais interessantes pra gente equiparar a realidade de hoje como por exemplo a perspectiva de por exemplo o representante político se opõe à oposição pra poder degladear ou a oposição se soma o poder judiciário com o poder dos capitais pra tomada de poder e os casos ilustrativos como eu brinco eu estava anotando o nome assim esse aqui é o Dallagnol esse aqui é o Lula da galera esse aqui vai ser o Ministério Público Federal então a gente consegue fazer essa equiparação quase 20 anos depois mas os parâmetros apresentados inicialmente tanto pelo modelo de direito sobre como o civil law que ele fala que não muda muito é Tribunal Constitucional Federal que eu aprendi com o Paulo Pimenta porque o nosso orientador de Paulo Pimenta não está aqui quando ele fala desses parâmetros iniciais eu acho que isso é bem interessante e eu queria ter entendido eu até agora não entendi no texto o desenho que ele faz sobre o equilíbrio entre o regime democrático e as instituições e o rule of law com o desequilíbrio pra mim não ficou uma tabela clara eu não sei se pra vocês ficou mas pra mim não ficou e pra mim ele começou a deixar uma coisa mais superficial quando ele começou a fazer os relatos que aí traz uma parte muito mais histórica do direito sobre essa disruptura entre as instituições a democracia e o estado de direito mas a parte inicial eu achei bem útil pra os casos que a gente traz aqui tanto é que a gente está aqui debatendo atualidades sejam elas da perspectiva do direito alemão sejam elas da perspectiva do tribunal americano eu acho que é isso um dos pontos que eu gostei bastante do texto e o que a Erika trouxe é quando ele fala sobre o além dos estereótipos e aí Maurício tocou em determinados pontos sobre a experiência brasileira a ideia por exemplo de dependência judicial é você colocar empoderar um ator político como juiz para privilegiar um determinado tipo de linguagem no processo decisório da política que é a linguagem do direito vamos empoderar a classe do juiz para que o direito possa importar em alguma medida aqui a maquiagem do direito é, vamos dar a esses juízes autonomia orçamentária vitaliciedade etc e tal o problema é que eu acho aí, sim falando especificamente sobre o Brasil mas a gente pode observar isso em outros lugares talvez é que ao tornar esses autores políticos donos das suas prerrogativas no nível de negociação com a política convencional a gente não está livre da possibilidade de que eles abram mão dessa independência judicial de fato que deveria importar para os processos para as decisões para a garantia de direitos fundamentais para assegurar outro tipo de relação seja a relação deles com determinados partidos seja projeto de carreira que a gente viu isso aí na Lava Jato seja benefício corporativo vamos abrir mão de falar sobre isso aqui ou de constranger uma determinada força política porque a gente quer garantir aqui na verdade o salário X ou auxílio moradia Y ou vamos colocar isso aqui meio de lado discussão sobre sei lá homoafetividade agora mesmo a AGU está fazendo um papel vergonhoso apresentou embargo de declaração no julgamento ridículo quer dizer a ideia de que você pode abrir mão da independência técnica e da independência judicial para negociar isso com a esfera política quer dizer a própria ideia de constituição como Maurício trouxe a articulação o entrelaçamento entre política e direito fica fragilizada porque os garantes os guardiões da democracia nesse grau estão abrindo mão de exercer o seu papel para ter outro tipo de relação com a política convencional e isso a gente vê muito claro o Brasil porque a gente acompanha o dia a dia no Brasil mas certamente está também na dinâmica dos Estados Unidos talvez em menor grau na Alemanha na França e tal aí eu digo pô então além dos estereótipos no caso brasileiro é muito mais claro né velho é muito real politics toda hora quer dizer os caras estão negociando direto mas é isso eu queria só falar essas coisas que eu acho que é complemento o que o texto está falando assim deu perspectiva bem brasileira nossa o Brasil a gente é o melhor exemplo do mundo no caso brasileiro a gente tem uma complexidade muito grande porque a nossa corte não fala enquanto corte a gente tem uma soma de individualidades que exacerbam o caráter político da corte então quando quando a gente fala quando o Maurício fala que o Gilmar Mendes mudou muito ao longo do tempo a gente tinha que estar discutindo que a corte mudou muito ao longo do tempo mas não foi o Gilmar que mudou muito ao longo do tempo o Toffoli mudou e aí por aí vai no fundo se a gente aceita que a corte é política mesmo a gente percebe isso claramente e que bom que é assim ou seja a gente pode defender uma postura desse tipo então no fundo o que a gente tem que se preocupar é como é que a gente garante que essa corte possa atuar mais como instituição e menos como individualidade ou seja a gente não está defendendo um modelo de democracia em que um juiz pode subverter uma vontade da maioria a gente está defendendo um modelo em que o tribunal reverte uma decisão de um outro tribunal ou seja embora os juízes individualmente façam política com parlamentares individualmente mas a corte quando se manifesta não pode se manifestar como individualidade ela tem que se manifestar como corte então se você tem um juiz que é muito político como é que você segura esse juiz ou seja como é que você molda esse juiz exato então por exemplo um modelo em que para falar no tribunal constitucional federal alemão lá você não conseguiria ter um juiz como Gilmar Mendes fazendo e acontecendo do jeito que ele faz aqui por quê? porque você não tem decisões em que os juízes falam por si você tem decisões institucionais em que a corte fala por si e você tem um voto da divergência assinado também como um conjunto da divergência ou seja você não radicaliza as posições individuais você força um entendimento maior do que aquele colegiado constrói coletivamente isso torna a jurisprudência mais previsível torna as decisões menos politizadas mais mais equidistantes no sentido em que elas foram mais debatidas internamente então uma parte não conseguiu prevalecer sobre a outra de uma forma tão efetiva então no fundo se tudo é político como é que a gente pode tornar essas decisões mais equilibradas mais dialogadas mais refletidas e que no fundo quando você está caçando uma decisão majoritária que seja uma decisão institucional e não uma decisão individual no fundo é um pouco por aí ou seja o nosso caso sempre é um pouco mais difícil aqui é faixa de gás a gente você está um cientista político aqui está preparado para qualquer lugar do mundo fácil saiu um levantamento gente não sei se vocês viram no Globo essa semana que o gabinete de Gilmar fez sobre as decisões monocráticas que suspendem legislação e tem eliminado 20 anos tá entendendo eliminar monocrática suspendendo lei eliminar por exemplo de Joaquim Barbosa suspendendo emenda condicional condicional cara um juiz só suspendendo emenda condicional isso fica lá solto eu acho que isso aí inclusive é uma preocupação do Gilmar por conta da mudança de composição de corte que pode vir a surgir uma coisa é uma corte que todo mundo já tem ali um equilíbrio de poderes dando eliminar monocrática então você já sabe como é outra coisa é vindo de um governo novo você não sabe qual foi o compromisso que o juiz que vai tomar posse assumiu com o governo dando eliminar segurando aquela limina sem você poder pautar acho que já pode ser uma mudança de orientação do próprio processo deliberativo aí Nunes no fundo o que o Gilmar pode ter percebido e a gente não percebeu ainda é que ele tem mais a ganhar num sistema em que ele possa influir internamente para compor uma maioria porque correu o risco de ter o cálculo sobreporem a dele é isso no fundo mas você viu que isso tudo foi num contexto de mudança regimental em que o Luiz Fux como presidente propôs tirar das turmas e retornar para o plenário as decisões penais então isso tira a maioria que o Gilmar tinha tinha na segunda então isso o Gilmar aproveitou o ensejo dessa discussão e disse bom então vamos acabar com essa questão de liminares que eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante para observar esse processo interno aí no Supremo né regimento o que é que vai para o plenário o que é que não vai quando você tem uma mudança de governo e um governo totalmente atípico da da nova república se não tem mais nova república acabou né acabou massa gente e aí vocês tem mais algum ponto eu acho que foi massa o debate o texto é legal né é isso eu estou satisfeito nunca mais eu pego o texto em inglês nunca mais você deu super bem está reclamando de que deu super bem gente no meio da discussão gente não recomendo e era um texto tranquilo não era um texto de termos muito fechado não era um texto difícil não mas é um texto assim é várias expressões que eu travava minha língua para poder entender então enfim achei massa quando ele brinca com o Madison os legisladores não são anjos mas nada garanto que os juízes também vão ser e não são então a gente vai ter que ficar em cima deles também é isso só eu lembrei agora de um vocês estão falando de enfim falaram do Barroso eu lembrei que eu eu encontrei há pouco tempo um texto do Thomas Bustamante da Federal de Minas escreveu sobre o Barroso agora eu tive o juiz que queria ser Hércules né o juiz que queria ser Hércules é muito bom ainda não li não eu baixei eu não li eu vi também isso mas eu não li não eu acho que esse é um dos juízes que a gente mais vai ter que tomar cuidado no sentido de que ele pode fazer muitas mudanças na corte como Gilmar fez no passado quando foi presidente eu acho que o Barroso tem pelo menos a pretensão a ambição de promover algumas mudanças muito sensíveis eu acho que meu bypass assim para a academia foi que minha monografia foi toda contra uma decisão do Barroso e foi uma briga muito séria porque eu briguei com a minha turma inteira porque todo mundo gostava do Barroso e eu odiava o Barroso aí eu descobri que isso na verdade era um bypass um bypass de legitimidade para a academia porque ele brinca bastante com a nossa constituição mas eu acho que é isso gente eu não tenho mais nenhuma observação a fazer eu acho que as ponderações mais importantes eram essas eu me ative muito mais aos pontos que ele apresenta enquanto parâmetros de análise da degladiação de democracia com instituições judiciais do que com os casos históricos porque o Nunes aqui já fez essa explicação e aí né para não passar constrangimento mas foi muito bom muito bom o debate de vocês foi muito bom também mas acho que é isso gostei foi bom foi bacana na próxima a gente vai discutir um texto do Fábio Sá sobre a Lava Jato e a ascensão do bolsonarismo Nunes está convidado também tá é um texto que o Fábio publicou na Law & Society tá na pauta aí ele até deu entrevista inclusive na Dot Valley sobre esse texto que tá muito interessante muito mesmo mete uma boa paula lá na Lava Jato ah bom deixa eu chamar ele vou chamar é vou chamar a gente fez um debate com ele lá na PD né na Associação Ná e aí eu vou chamar já tinha dito ó a gente vai discutir no grupo e tal quando estiver mais perto ele é um cara bacana só tem que ver Fuso né que ele tá nos Estados Unidos mas acho que dá a gente ajusta beleza gente maravilha eu acho que ele tá acho que ele é mais é mais mais cedo do que o nosso é Oklahoma né bom não sei mas dá pra fazer sim show então a gente se vê não lembro se vai ser na próxima semana ou na outra mas a gente se comunica Nunes deixa eu aproveitar eu posso incluir teu nome o teu zap no grupo porque já que né fica facilita a comunicação da gente e tal e eu acho que até formalmente você tá vinculado lá no grupo lembra que eu tinha te falado um tempão atrás quando a gente tava formando no CNPq não sei o que e tal acho que o seu currículo já tá lá o seu de Nathalie é a mesma galera Nathalie também tá eu lembro apesar de não estar participando mas é massa e aí então eu vou te vou te inserir lá no no zap que aí fica mais fácil pra gente se comunicar beleza tá ótimo massa gente valeu um abração obrigada gente tchau foi bom aí boa noite prazer até a próxima tchau 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 tchau